E hoje eu vou mostrar a loja Giga A gente tá tentando achar pratinho de coração Mas tá muito difícil, né Mi? A gente vai fazer o nosso jantar romântico E tá difícil achar o nosso coraçãozinho Mas a gente encontra A gente mostra Peguei essa velhinha aqui por R$12,90 Pra colocar num vitrinho meio dourado Vou mostrar pra vocês Porque com criança, né, velha, ela não dá E aí eu vou fazer a mesma pausa De ver os namorados e mostrar Tem vários vasinhos também que dá Ninguém tá apaixonado Que que é? Não tem prato de coração Então ninguém tá apaixonado Ele falou que não tem ninguém apaixonado, gente Ninguém tem com prato de coração Tá muito difícil esse ano encontrar Alguns produtinhos Ainda que eu achei caçarola vermelha Que eu vou mostrar pra vocês Bem bonita E essa é a mini caçarola gourmet vermelha Ela é muito bonita Pra fazer a mesa posta Com a sobreposição branco e o vermelho O soplá no vermelho Tava por R$19,90 Os pratos R$24,99 Só que assim, né, gente A maioria das vezes a gente já tem Um prato branco Então ou um guardanapo Ou aqueles outros Jogo americano vermelho Não precisa ser tão assim Um pouco mais simples E aí você coloca o prato raso O prato fundo E aí A caçarola vermelha em cima Fica lindo Aí também no Giga Tinha esses Porta-retratos, né Com algumas luzes Muito bonitos Que eu vou mostrar pra vocês O preço mais à frente do vídeo E aí também Tinha as almofadas Tinha o coração em pelúcia Tinha essas cestinhas Que dá pra gente fazer Até os R$50 Uma caixa de bombom Essa cestinha Numa faixa de R$7 A R$12 E um ursinho Por R$50 Acaba conseguindo fazer Uma cestinha assim Para o seu love Ou para você mesmo Se você estiver sozinha Aproveita o dia Comemore Se mime E também o Giga Tem vários pratos Eu mostrei pra vocês A loja Veste Casa, né Que você tem que ficar Sócio, né Para conseguir um desconto maior O Giga não precisa Você ficar sócio O preço é o que está Realmente na peça No produto E eu achei o preço Muito bom Coleções atuais E grandes marcas, né E também você encontra Bandeja para o café da manhã A garrafa Que eu achei maravilhosa Que eu até liguei Para minha mãe Só que no fim Ela não atendeu E aí também, olha Tem essa parte Mais da madeira Assim que fica rústico Fica bonito, né Uma mesa posta Com o joguinho branco Também para quem gosta De cerveja Tinha o jogo De copos De chope Aí também tinha Essa parte Da madeirinha Das tábuas Que dá para fazer Também porta-copos Que fica lindo Os jogos de talheres Que também tinha Na Veste Casa Esse conjunto De potes Eu até Coloquei a mão Para ver se era De vidro Gente, a maioria das vezes Eles vendem De plástico Mas esse é de vidro E eu achei ele lindo Para a nova cozinha R$79,99 Vou voltar a buscar E aí também tem Essas suqueiras Olha que linda E elas são de acrílico Não parece, gente Mas são de acrílico Achei um preço legal Também R$69,90 Esses outros potes Tinha os potes Emétricos, né Que ele acaba Deixando A sua bolacha O pão Sem murchar Então é muito bom Não deixa entrar ar, né E aí também tem A parte da suqueira Em cristal, né Que é R$199,90 Que é o preço Que na maioria das vezes A gente encontra Também alguns baleiros Alguns outros Joguinhos, né Para combinar Com a suqueira Muito bonita Estou muito buscando Essa do ambar Eu tenho toda a coleção No transparente Mas achei que Para a cozinha Vai ficar mais bonita Essa daqui Olha que lindo Que ela está Então estou em busca Das taças Que aí eu vou voltar Comprar essa bombonilha Para o escritório Acabei ganhando Uma mesa de escritório Da minha mãe Né Para o futuro consultório E aí eu vou Querer deixar tudo No ambar Então conforme Eu for procurando Achando alguns descontos Quem também tiver Interessado Eu vou mostrando Para vocês Também tem Os outros pratos Fruteiras Em cristal Conjunto de saladeira Também as xícaras Uma mais linda Que a outra Essa estava R$29,90 Olha que bonita Também tinha saleiro Açuqueiro Porta-mel Essas bandejas Em dourado Tinha algumas xícaras De café Olha que joguinho Mais bonitinho As bandejas As bandejas Também Achei lindas Olha os conjuntos De copos E também De canecas Esse conjunto De taça Dourada Eu mostrei Para vocês Também Na veste casa Estava um pouco Mais caro Ainda que você Tinha que ficar sócio Então O Giga É A loja Também é muito Legal Com preço Bacana E no caso Eu tive até Que gastar combustível Que é longe Da minha cidade A veste casa Então Se você tiver Na sua cidade A Giga Podem E que vocês Vão gostar Dos produtos Sim Tem uma infinidade Gente Essa aqui Eu gostei muito Da folha R$24,99 Nesse conjunto Americano Da folha Só que eu ainda Achei um pouquinho Caro Esse outro Aqui De petisqueira Parece uma folha De bananeira Com três Separações Para servir Um petisco Aí tem mais Aqui Baleiro Esse outro Aqui No tom de branco Olha que lindo R$34,99 Parece um cristalzinho A parte do pegador E também As mesmas marcas Gente A Lior A Portobelo Entre outras marcas Outro tipo De suqueira Esse porta-bolo Muito bonito Também Só que eu não achei Ele no ambar Tem a quejeira Também Que eu vou mostrar Para vocês E a mantegueira Coisa mais linda Tem um passarinho Em cima Olha que fofo Eu tinha essa coleção Da Tokstok Mas acabei Deixando Num outro apartamento E eu acabei Não retirando Mas eu vou Comprar novamente A coleção Do passarinho Que ela é muito Fofinha Vou mostrar Para vocês Quando eu for Na Tokstok Aí também Tem essas taças Para sobremesas Tem fundiseira Também Olha essa aqui Da coleção Ambar Que eu falei Para vocês Atravessa R$59,99 Olha que lindo Que fica Mais suquezas Por R$59,99 Olha a bandeja De madeira Porta copo Por R$19,90 Aqui também Tem nas partes Da porcelana Gente Em branco E também tem No tom De mármore Olha essa petisqueira R$124,99 Muito bonita A bandeja dela Em madeira preta É a caçarola R$59,90 Nesse tom De mármore Bem mais caro Então é sempre assim Quando eu for fazer Uma coleção Quando eu faço Uma coleção Eu compro Uma no mês Espero um pouco Depois eu compro Novamente Rezo para encontrar Porque não dá Fazer um jogo Só se for Me presentear Mesmo Aí aqui Os potes Que eu mostrei No início E é bacana Que dá para você Escrever Como se fosse Uma lousinha de giz Esse conjunto Que eu achei lindo Da jarra E as taças Aí tem os copos Também Tem no dourado E tem no rosê R$99,90 Com 6 Ele é muito bonito Ele é pesado Assim Aí tem algumas bandejas Aí aqui também tem Olha para você Fazer a cestinha R$2,99 Aí aquelas cestas De baixo Tinha por 7 R$11 Esses potes São de vidros R$24,99 Aí porta-retrato Tinha muitas Muitas opções Olha esse escrito Em love R$19,99 R$22,99 Tinha de R$9,99 Tinha de R$9,99 Não R$7,99 Até R$59,100 E pouquinho Mas tinha muitas opções É bonito você fazer Uma cestinha Ou compra um presente E aí coloca No porta-retrato Uma foto de vocês Você com o filho Da família Dos amigos Ou se presenteia Tem também de unicórnios Tem muitas opções Em porta-retrato No Giga Eu acho que De todas as lojas Que eu visitei Ultimamente Ela que mais Tem opções Com preço legal E para meu Futuro consultório Eu já coloquei Eu já comprei Nesses dois Portas-retratos Em dourado A lateral Coloquei a fotinha Do Love Do Miguelito Tem esse outro Aqui também Era R$9,99 Então esse aqui Que eu comprei Eu comprei Com três fotos E com seis Não precisa colocar diploma Alguma coisa Algum certificado De algum curso Aí eu quis colocar Com seis Aí deixa eu ver O que mais Ai gente Quadros Tinha um mais lindo Que outro Eu estou tentando Achar um quadro De leão Que eu quero colocar Sempre gostei Mas está difícil Por R$59,90 Eles são bem grandes Esses quadros Também tinha um outro Deixa eu mostrar aqui Da folha Eu achei ele bonito R$44,99 Tinha uns também Em espelho Sabe Então tinha assim A coleção de cactos Né E aí tem esse outro Também de Paris Muito bonito Tem também de café Para o seu cantinho Do café De R$9,90 Até R$59,90 Tinha uns quadros Bonitos E aí aqui também Olha só as louzinhas Eu adoro Esses cardápios Semanais Esses planners Ajuda muito Na reeducação alimentar Eu perdi 35 quilos Assim gente A hora que eu descobri Esses planners E realmente Fiz certinho Segui tudo Segui tudo que eu escrevi Olha o preço Desse daqui R$39,90 Que eu ia mostrar Para vocês Faz uma mesa Aposta e coloca E aqui também Olha Tem aquelas placas De decoração Que elas são Auto adesivo Então você consegue Deixar um cantinho Super bonito Sem precisar Chamar ninguém Para colocar E aí também Tem esses papel Papel adesivo Que ele é um papel De parede Parece madeira Uma vez Uma das minhas Cachorrinhas Ela estragou O móvel Aí eu comprei De madeira E coloquei Em todos os cantos E aí também Mostrei o adesivo Do Preto Olha só De coração Para o dia dos namorados Um preto Que eu fiz No móvel Do Miguel Daqueles bonequinhos Do Skylander Então eu comprei O móvel Sem pintar E acabei Colocando os adesivos Aí também Essas almofadas Para quem for fazer Cesta De chocolate Para o Love Achei elas bem legais Estava por R$18,99 O chocolate é bom Mas Tia Mária Melhor ainda Mas tem outros tipos De almofadas também E artigos decorativos Esse eu achei lindo R$129,90 R$119 Já vem com a bandeja Tem as bandejas De café Tem alguns lustres Abajur Muito bonitinhos Olha essa daqui Essa era a bandeja De café Mais em conta Que tinha O material muito bom Com o pezinho Tudo Por R$39,99 Aí também tem Aqui as partes De cestas O baúzinho Tudo para você preparar E foi esse aqui Que eu escolhi Esse foi R$7,99 Coloquei a lampadinha O Miguel gostou Desse enfeite aqui Ele pediu Vai lá mamãe Esse aqui Tá muito bonito Eu vou voltar A buscar para ele Também E aí na parte Decorativa Parte de decoração Tem muitas opções Uma mais linda Que a outra Com preço Super acessível Também Para colocar No lavabo É R$12,99 Com algodão Com algum tipo De produtinho Para o rosto Olha essas bandejas Achei lindas Eu quero ver Se eu compro Uma retangular Para colocar No lavabo Os enfeites Estavam por R$29,99 Tem muitas coisas Gente Olha esse espelho Que lindo R$349 Para fazer de uns looks Né Mi Vamos ver os outros Os preços R$249 Os espelhos Estão lindos Miguelzinho Tentou fazer a posição Da garça Do Karate Kid Gente Aqui tem Umas essências Ah esse outro Aqui gente Para passar roupa Deixar um cheirinho Eu gosto muito De um da Toxtalk Que eu pagava R$59,90 Bem grande Que era do Pequeno Príncipe Para as roupinhas Do Miguel Também tem vários Produtos Para o seu lavabo Esse porta Escova de dente Eu acho muito bom Fio dental Para viajar Eu posso deixar jogado Mesmo em gaveta Lugar nenhum Esse outro aqui Para colocar Coisas de manicure Alguns produtinhos Esse aqui Achei bonito Preto no dourado Sempre gostei Aí também tem Outros espelhos Menores Escova de dente Escova de cabelo Aí a parte infantil Tem muitos copinhos Pratinhos Tem essas Parece umas marmitinhas Que é uma lancheira Que dá para você Colocar as divisórias Nas divisórias O lanchinho da criança Tudo separadinho Ainda tem um talharzinho Aí tem a menor Que é essa daqui Que tem lá Tinha laranja Tinha rosa Azul Tinha os pratinhos Também com as divisórias Ou individuais Porta sabonete Tinha livrinhos Também tem a parte Porta guardanapo Para secadores Tinha no inox E no rosê Que eu achei bem bonito Também Os preços bem variados De 16 De 29 Depende do tamanho E a quantidade De divisórias Escorredores também No inox Ou no plástico Em algum tom Que você for fazer Sua cozinha Acho que tinha 3 tons Se eu não me engano Aí quero vermelho Preto O candy color Verdinho Parece um erva doce E o outro rosa Aí tem também O porta cápsulas Que eu mostrei ele para vocês Tem esse outro no preto Com madeira Que eu achei bem bonito Só que esses são sempre Um pouco mais caros E também Se for colocar louças Se for usar água Então acaba estragando a madeira Tem que pensar bem Antes de investir Senão vai estragar Tem umas esteirinhas Que a gente sempre deixa Na pia Que ela vai retendo a água E não vai acumulando No escorredor Aí você não perde Não estraga Não enferruja Dependendo do material Essas vassouras mágicas São muito boas O mop também O ganho da minha mãe Eu acho ele muito bom Só que antes tem que passar Um aspirador Senão gruda tudo Na parte branquinha dele E aí também tem Essas portas cafés Em MDF Em branquinho A pintura Eu achei que precisava De mais uma mão Sabe Achei que não estava Uma pintura muito bonita E achar também Essas forminhas Minha mãe gosta De café Então É uma garrafa Muito bonita Para presenteá-la E aí tem algumas Outras formas Tem escorredores De vários preços Eu vi que o Giga Também parcela Se eu não me engano Em seis vezes E tem produtos Que até em doze Mas depois eu vou Olhar direitinho E aí também tem Essas Tábuas De madeira 16,99 Para o café Essas outras Para fazer Alguma tábua de frios De queijos 19,90 Achei elas lindas Com muita qualidade Assim a madeira Bem Bem pesada Essa de churrasco 44,90 Então Se vocês forem no Giga Tem presente Para todos Criança Adulto Os Loves Vovô Vovô Mamãe Todo mundo Papai Esse outro Máquina para panquecas Eu fiquei curiosa Gente Nunca tinha visto Não sei se é só um mexedor E aí ele dá a quantidade certa Da panqueca Mas eu mostrei pra vocês No vídeo E vou deixar depois O link também Da panquequeira Que eu mostro Que eu achei ela muito prática E aí também tem as espátulas Tem os copos Eu acho lindo Aquele outro No rosa Também tem aqui Algumas tacinhas De sobremesa 7,99 Alguns copos Só que essa seção É toda de acrílico Ou plástico Aí também Tem esses organizadores Tem essa outra Ah não A parte de potes Tem muitas opções De todos os preços De todos Todas as cores Tamanhos Então em relação Aos potinhos Eu tenho os kits Um mais lindo Que o outro Tem também Para fazer papinha De criança Uns pequenininhos Tem Que mais Esse aqui gente É do pop Que eu falo Que é muito bom Para as crianças Ele é bem pequenininho Para colocar na lancheira Ou para deixar mesmo Na geladeira Com alguma frutinha Tem esses outros potes Com várias cores As estantes organizadoras Porta sapato Esse outro Conjuntinho de pote Ele é muito bom Porque ele economiza espaço No seu armário Ele encaixa certinho Também tem alguns outros É... Potes, né? E organizadores Para lavanderia Ralador também Esses potes aqui São muito bons Eu acho ele um pouquinho Mais caro Eu tive ele Só que quebra muito fácil A tampa, gente O encaixe da tampa Esses outros aqui No tom de rosa Para quem está fazendo A cozinha Em tom de rosa Assim como eu Vocês encontram Várias coisas no Giga também Esses potinhos aqui Economizam muito espaço Porque ele dá Ele tem Um encaixe Certinho de tampa Então se for colocar Algum mantimento Alguma fruta Alguma coisa na geladeira E a parte de cabides Também Está com preço legal Principalmente os de veludo Vou mostrar para vocês O de veludo Ultimamente Estava encontrando Por mais de 30 reais E lá no Giga Estava por 12,99 Com dois cabides Ou três Com três, gente Olha esse vermelho Que lindo Principalmente para colocar vestido Também tem os cabides Para guarda-roupinha De criança Esse outro aqui, gente Olha só De veludo Que lindo Aí parte de tapetes Também Tapetes para o lavabo Tapetes para O banheiro Tapetes para a sala Cozinha Para o quarto Olha esse outro aqui Que bacana Porta-toalhas Decorativo Para as meninas Que gostam de sereia Aí também tem as partes Dos organizadores Que depois eu vou mostrar Para vocês Como que eu fiz A organização Da minha gaveta Porque a base Ou as maquiagens Costuma manchar E como minha gaveta É branca Eu fui no Giga Mesmo um tempo atrás E comprei esses transparentes E aí ficou super organizado Ficou bonito na gaveta E não mancha Porque é muito difícil Às vezes Você não consegue tirar Principalmente se for Do lápis de olho Ai gente É muito difícil Até para você fazer A parte do seu escritório A organização Com esse tipo Fica bonito Transparente Eu coloquei algumas coisinhas Do Miguel E minha Na mesa do escritório Ficou super bonito Também tem esses organizadores Para geladeira Na Multicoisas É sempre o preço Muito mais caro Umas duas, três vezes A mais Do que do Giga Então As duas vezes Que eu pesquisei Eu voltei no Giga E comprei organizador Para a minha geladeira nova Que eu ganhei dos meus pais Me divorciei recentemente Então eu vim sem nada E acabei Tendo que comprar Algumas coisinhas Então É muito bom Esses organizadores E aí tem o suporte Que dá para a gente Colocar esses vasinhos Que fica super bonito Ó Tem esse E aí esse aqui Maiorzinho também Ó Que dá para colocar aqui Ó Bonitinho Feitinho Aí dá para colocar em cima Mais algumas outras coisinhas Mas é muito bacana Esse suporte Que dá para colocar Um montão de coisas Que fica super decorado Na cozinha Então foi isso gente Tem vários produtinhos No Giga Espero que gostem desse tour Qual o próximo Que vocês gostariam de ver E partiu Casa gente O que vocês acham Que eu escuto No carro Quem manda no carro É Miguelito Quem mais tem o som do carro Dominado pelo filho 7 minutos E dê aquela ajudinha Se inscreva no canal Ative as notificações Curta Compartilhe Um beijo Até o próximo tour Tchau Tchau Tchau